Pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra pedir pra vocês deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e mandar o canal pra todos os seus amigos, porque a meta agora é bater 700 mil inscritos, beleza? Também lembrando que eu tô fazendo lives de Fortnite e diversos jogos lá na StreamCraft, então tá aí na descrição do vídeo o link pra você acessar e me seguir lá na StreamCraft e acompanhar todas as lives, beleza? Lá tá os horários, tudo certinho, eu vou começar a focar lá, fazer bastante live pra vocês, beleza? Beleza? Então é isso pessoal, vamos fazer um desafio aí, eu te dou 3 segundos pra você se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e mandar pros seus amigos, beleza? Então vai, 1, 2, 3, conseguiu? Se conseguiu, então comenta hashtag dinossauro, beleza? Então é isso, vamos pro vídeo que tá muito da hora. Caraca velho, essa aqui é a minha nova casinha, gente, isso mesmo, pra quem não conhece, essa é a minha nova casinha, mas pra quem não conhece é porque é bem nova, tá ligado gente? Então, vocês muitos aí não vão conhecer, acho que é o primeiro vídeo que eu tô gravando nessa casa aqui, hein, moleque doido, eu tô louco hoje, sabe por que que eu tô louco? Por causa que, meu amigo do céu, eu fui convidado pra mais uma festa na piscina e vocês acham que o Vidote não vai, parça? Claro que o Vidote vai, tá tirando comigo, meu irmão, eu não perco uma festa, mas negue, me pague, rixa, mentira, se pagar uns mil reais aí, a gente tá até perdendo uma festinha, beleza? Mas se não pagar, a gente não tá perdendo, então vambora, gente, olha só esse banheiro, gente, o banheiro é maior, quase maior que o quarto, mas tá tudo tranquilo, é por que, sabe por que? Porque eu tô acostumado com aquelas mansões gigantes e tudo mais, mas agora a gente tá humilde, meu irmão, tá humilde, comenta hashtag humilde aí, pra quem é humilde, meu irmão? Então tamo junto, que aqui é humildade pura, sabe por que? Que principalmente eu me mudei pra essa casa mais menor, é, mais menor, não existe, né Vidote? Essa casa menor, por causa dos meus amigos, cara, é isso mesmo, aqui do meu lado, é, o KM mora aqui, do outro lado tem o Frog, mais pra frente lá tem a Gamatina também, é, a Gamatina aqui, mas tá um pouco mais longe, né? Ela mostra bem mais pra frente lá, acho que no outro quarteirão, mas é todo mundo aqui muito perto, o Infinity é meu vizinho, deixa eu ver se ele tá aqui, né? Infinity! Tá, eu tenho a chave da porta dele, e a, eita, você tá com uma roupa de menina! Que? Como assim? Que que você, vai no banheiro, cara, vai trocar. Meu Deus, gente, ele colocou até um peitinho de menina, esse Infinity tá louco na cabeça, aonde você achou que você ia? Ela trouxe um namorado da minha, ela trouxe um namorado da minha ali. Ah, tá, entendi, caraca, e essa roupa aí? Ah, acontece, né, pro baixo lá daquela roupa, tava uma roupinha top aqui, né? Meu Deus do céu, gente, não sei se vocês perceberam nos vídeos do Infinity, ou nos meus aqui, que toda vez ele tá com uma roupa nova, você tá muito de novo, cara? Ah, cara, depois eu consegui um dinheirozinho, tem que mudar, né, pô? É, tem que trocar de roupa, né, tem que renovar o armário, eu também tenho que renovar o meu, que só tem essa aqui. Ah, mas eu te ajudei a escolher umas roupinhas top, cara, você tá vendo que eu tô estiloso, né? É, eu vou usar tuas roupas, cara, eu não tô nem aí. Beleza, beleza, pode ficar à vontade, pode você chegar ali no meu guarda-roupa aqui, ó, no meu quarto enorme? Caraca, velho, eu tava falando do meu quarto, mas o teu é muito pequeno. Caraca, velho. Eu acordo aqui já indo pra porta, já. O cara já acorda na porta já pra sair. Não, mas beleza, cara, o que importa é a humildade, né, humildade. Exato, exato. A casa do Infint, ele é um cômodo só, tá ligado? É tudo junto, misturado aqui, tá certo, enfim. Mas, cara, eu não entendo. Mas o banheiro é bonito. Por que que você não faz teu quarto no banheiro e o banheiro no quarto? Ah, é porque eu gosto de banheiro grande, qualquer coisa iria no quarto, ó. Ah, você dorme no quarto, no banheiro, né? Exato, exato. Eu tava pensando em pegar essa mesinha, colocar aqui no meio e expandir meu quarto. Ah, tá, entendi, vã. É, cara, é bom. Mas aí, você sabe onde que é a casa do KM? Eu não sei onde é. A do KM vem aqui, me saiu aqui, que eu não sei se ele vai estar lá não, viu? É, eu sei que é nessa rua, mas eu não sei aonde é exatamente. É porque ele é todo festeiro, fica saindo por aí, aí você sabe como é que é, né? É, o KM, ele é baladeiro, tá ligado? O KM, ele é balada, mora nele. Ah, parece que qualquer oportunidade já tá fugindo, né? Aqui é a do Frog, se eu não me engano? É, ele não construiu nada ainda, ele só se mudou pra cá mesmo. Tá certo, essa aqui é a do KM, você tem a chave da casa dele? Exatamente. Tenho, tenho, ele me deu a chave aqui, pronto, pronto. Tem uns caras aqui que eu até hoje não entendi o que esses caras tá fazendo aqui, ó. O que que é esses bonecos? Tira, vamos tirar esses bonecos aqui pro KM, porque senão ele não vai tirar nunca, com o jeito que ele é muito preguiçoso. Vamos lá, vamos tirar. Vamos tirar ele aqui, ó. Aê, boa, boa, salvou a pátria. Agora sim. Esses bichos não saem daqui nunca, eu nunca entendi. Olha aqui, o KM tem uma galinha. Ele não, você vê uma coisa, ele não tem banheiro, mas tem um quarto pra galinha. É, ele é bem humilde, né? Ele quer ter um quarto pra galinha. Caraca, mano, eu gostei da casa do KM, acho que eu vou pegá-la pra mim. Mas quando você quiser ir no banheiro. Não, aí eu tiro essa galinha daqui e faço banheiro aqui. Aqui podia ser uma sala de computador muito top, velho. Ele não soube organizar a casa dele. O quarto dele também é bem espaçoso, é caminha dele laranja, igual a roupa dele, mas beleza. É, aquele laranjinha. Mas enfim, você foi convidado pra festa na piscina? Que festa? É, eu acho que você não foi. Mas, cara, então, eu tava pra ir lá, deixa eu ver. Agora são 3 horas da tarde, é 3 e... Era 3 horas, mas eu vou chegar um pouco atrasado. Eu vou nessa, tá, cara? Vai lá, vai lá, aproveita a festa lá. Tá, depois eu marco uma festa na piscina também. Bom mesmo, senão eu vou acabar, hein? Falou, tchau. Falou. Vamos lá, pessoal. A festa na piscina, ela é um pouquinho longe, eu vou ter que me caminhar um pouquinho. Mas não tem importância, porque nesse caminho... É, não é muito longe, não. É uns dois quarteirão, três só. Mas é nesse caminho que eu vou pedir pra vocês se inscrever muito no canal, tá ligado? Porque a gente precisa chegar na marca de 700 mil inscritos muito, muito rápido. Eu sei que começou as aulas aí, pessoal. Mas coloca pra... É... Coloca aí pra despertar os horários. 11h30, 2h30 da tarde e 5h30 da tarde. Se você estiver na escola nesses horários, você deixa aí pra assistir mais tarde. Na hora que você chegar, você já pega e já começa a assistir os vídeos, tá ligado, cara? Por causa... Pra ajudar o canal. E a gente conseguir chegar na marca de 700 mil inscritos. E depois, meu amigo, depois a gente vai ficar somente... É, não é somente, é bastante. Mas a gente vai ficar 300 mil inscritos pra 1 milhão! Cara! Esse ano a gente tem que chegar a 1 milhão. Esse ano a gente vai chegar a 1 milhão. Eu confio em vocês. Vamos lá. É, aqui é a casa na... A festa da piscina, né? Vamos ver aqui. Não tô vendo ninguém por enquanto. Olha só, tá bem tranquilo. É, não tô vendo ninguém por enquanto. Deixa eu ver. Ó, tem um trampolim. Ah, aqui as meninas. Ah, e aí, Léo, beleza? Opa, o Léo tá aqui. O Léo tá aqui. Ah, eu tô vendo, Léo, que você tá aqui. Mas olha, a gente falou que ia te... Te fantasiar assim, colocar as roupas da hora, né, Léo? Por ser atrás das menininhas, né? Ah, é verdade, cara. Eu tava esquecendo desse assunto. Ah, e eu gosto de crachá. Ah, o que é crachá? Crachá de empresa. Tá, mas o que tem a ver? Ah, eu gosto de crachá pra pôr no peito e tampar o meu mamilo. Ai, meu Deus do céu. Esse Léo só fala bobeira. Mas tá, tem bastante meninos aqui. E caraca, velho, não tem mais nenhum menino além do Léo. Será que somente vai ficar eu? Eu devia ter trazido o Infinity, né? Pelo menos tinha alguém pra me conversar, assim, pá, além das meninas e tudo mais. Ai, cara, eu não sei o que eu faço agora. Tô até tremendo. Ai, vamos lá, né? Vamos conversar com as meninas que tem aqui, né? Oi, moça, tudo bem? Nossa, oi, tudo bem? Por que você vem numa festa com piscina e com roupa? É verdade, eu vim até com tênis. Vai, se joga, vou jogar! Ai, caraca, velho! Nossa, ela me jogou na piscina com roupa e tudo, caraca. Essa menina doida, essa menina é maluca na cabeça! Ai, o Léo falou pra você que aqui é loucura 100%. É verdade, você falou, Léo. Oi, 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 que gatinho. Ah, você também veio de roupa pra piscina? É, eu vou me trocar ali depois. Ah, tá, entendi. Miga, vai lá no trampolim, tá lá em cima. Eu vou só lhe trocar de roupa e com certeza eu vou lá, caraca. Ah, o trampolim, ah, o trampolim ali é onde eu tava. Verdade, cara. É muito da hora que é trampolim. Será que eu vou, eu vou lá dar um trampolim no trampolim? Porque deve ser muito bacana. Ai, eu me arrependo muito de não ter trazido meu amigo pra participar dessa festa aqui. Vamos lá, vamos pular no trampolim, vamos trampolar no trampolim, vai. Um, dois, três e... Ah, não, buguei, vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e vai. Boa! Caraca! Cara, é aquela menina, ela não foi aquela corajosa? É divertido? Vai lá no trampolim, vamos ver se você é corajosa. Tá bom, vai lá. Vai lá, vamos ver se você é corajosa. Vou ficar aqui, né, porque vai que ela sai a foca, né, porque o trampolim é tão alto que faz... Você realmente tá duvidando de mim. Eu duvido que você consegue, vai. Eu ainda vou se bombear, eu ainda tô um mortal aqui. Vai, ah, não dá, mas não dá não, vai. Tenta pelo menos chegar na piscina, vai. Ô, louco! Ai, caraca! Por que você me achou que você tava caindo? Você tá louca? Ah, você é muito bonita. Ah, que... Ai, meu Deus do céu, a menina me beijou caindo no trampolim. Vem aqui mais um pouco. Ai, sai daqui, me molhei tudo, cara. Caraca, velho, eu não tô acreditando nisso. Vem aqui pular mais um pouquinho aqui, vem. Eu tava só querendo ser amigo dessa menina e ela já lascou um beijo naquela cara do trampolim. Que loucura que acontece na vida desse vidote. Mas se vocês gostaram de mais uma loucura, já vai deixando seu like, se inscreve no canal, assina o botãozinho aí do sininho, de se inscrever, manda o canal pra todo mundo. Passa no canal do pessoal da trupe aí que tá aí, o Agamatino, o KM, o Infinity e o Frog. Se inscreve no canal de todos eles pra vocês não perderem nenhum vídeo, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo. Falou e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho